Caduína 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 A matéria, a vida era tão fina E era nos olhando, nos encarca a retina A cajuína, cristalina, teresina Existimos aqui, será que Se destina, pois quando Tu me deixas a rosa pequenina Vê que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tão pouco tu Vá-se a lágrima no destino Apenas a matéria, a vida Era tão fina E éramos, olhamos, nos encarca a retina A cajuína, cristalina, teresina E éramos, olhamos, nos encarca a retina E éramos, olhamos, nos encarca a retina E éramos, olhamos, nos encarca a retina E éramos, olhamos, nos encarca a retina